Ela, aí um pouco de amor escurela, tô um ponto de largar a quebrar E a gente tem a bom fã e bom, mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter, vamos pra mim, vamos lá de baixo Ela dance comigo, se eu não sei, como é que tem bons amigos E a outra mensagem é lá, aí um pouco de amor escurela Eu não pude conter, vamos pra mim, vamos lá de baixo Eu nem quero saber, eu nem quero saber Olha comigo sem jeito, mas agora que preciso te falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha formenar super bra2018 Mestreho é o coração, é o amor É o amor, é o amor É o que você enche, quando eu morro, que eu sou do jeito, eu não sei o que eu vou pedir pra mim, eu quero mais a maior fé, eu não consigo, eu quero mais a maior fé, eu não consigo, eu não consigo, eu não sei o que, eu não consigo. Comigo, meu nome não sabe, que eu vendei com os amigos E a outra verdade é que ela, mas o corpo já ouviu dela No corpo já tratava de levar, mas mesmo me acompanhou Mas o meu sentimento ficou, eu não pude morrer Sobre a gente, faz a honra, gente E agora eu estou lá, eu estou lá Se esse for ser medidoso, se esse é juvidoso, nem quero saber Eu dei, eu não vou ser, vai Eu não senti bem direito, mas eu vou pedir pra mim apaixonar O coração é o amor Cantando pra gente, cantando pra gente, não pode ir, vai Mas a polícia tem jeito, mas eu tô aqui Prefiso te falar, eu não senti bem direito É o amor, é o amor Não, 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 não